Olha, é o seguinte, como vocês podem perceber aqui, essa garagem precisa de um lowrider Como vocês podem perceber, minha conta bancária está vazia Então hoje é um dia que a gente não só vai fazer um encontro de lowriders na live que está tendo agora na azul.tv barra ou patife Como a gente também vai tentar juntar uma gana para montar um lowrider nosso Eu já montei um, vai sair em vídeo aqui, fique calmo, eu não vou fazer spoiler do vídeo porque aí foi com mais calma, foi mais bonito o swing e pass Mas agora na azul.tv barra patife, o link está aí no topo da descrição, está rolando uma live de lowriders Então eu estou te esperando lá para a gente fazer um encontrão monstro dos lowriders, brother, estamos juntos, mano Azul.tv barra patife, clica aí no link que está no topo da descrição, beijo, te vejo lá, fui!